E lá dentro, tem a opção de fazer um velório assistido, uma cremação assistida. Ali tem uma cachorrinha, que vai iniciar daqui a pouco o processo de cremação dela. Ela vai para esse forno. Depois desse forno, as cinzas dela saem aqui, nesse equipamento. Algumas pessoas não querem levar ela direito, algumas familiares não querem levar a cinza. Mas também pode ser levada a cinza. E a família pode resolver todo esse processo. Daqui a pouco vai chegar a família daquela cachorrinha com 14 anos de idade, que veio a ópera. O da clínica, o soco não é tão bom, mas o nosso forte é justamente para ele não estourar. Então, é chamado, vocês são chamados, vão lá, retiram para o carro e retiram o animalzinho e ele vem aqui. Daqui que ele vem para lá. É, ele recebe um lacre, o lacre no invólucro e o lacre na patinha. Para que a gente faça a conferência, para que não tenha dúvida que a cinza que o cliente vai receber, o que o cloro vai receber, é do seu animalzinho. Eventualmente, ele pode ficar no centro, onde é a sede da empresa.